Salve pessoal, beleza? Boa tarde? Já devo estar de férias, férias não, folga né? Está de férias eu acho que talvez no mês de maio Estamos na rodovia Regis Pitengur, da BR-116, do estado de São Paulo No sul de São Paulo, Vale do Ribeiro ainda Passamos ali Cajati E aqui agora a gente vai começar a subir a Serra do Azeite A famosa Serra do Azeite aí conhecida na rodovia Regis Pitengur, sul de São Paulo Eu estou falando meio baixo ainda porque Ainda minha garganta está inflamada Então não posso falar muito alto E eu comecei a gravar o vídeo e não coloquei o microfone Mas eu acho que vai dar para entender também um pouco aí Apesar que eu não quero tanto falar né Que é para mostrar aí a parte de... A paisagem para vocês aí Que dá medo, agora vem 30 metros do meu lado Abre para lá, filho Abre para lá, eu não vou cair na gaveta O cara vem fechando, ele vê que é um outro 30 metros, é uma curva Eu caio na valeta velho Abre para lá, não tem ninguém do teu lado lá É complicado Eu tenho noção quando eu estou abrindo Eu vou passar uma curva, passar outro 30 metros e eu abro Se não cair na valeta Você corre a mesma coisa, fica bem encostadinho em você Se você não... Agora ele aprendeu Abriu um pouquinho para lá Chega a curva que ele é assim Se ele ficar colado aqui, o nós dois se bate Ou a carreta minha cai na valeta Mas é mais fácil nós dois se bater Porque se eu for para a valeta Ele vai embora né Como se nada tivesse acontecido E eu fico lá no meio da valeta Dizendo, o cara dormiu né Deve estar drogado Deve estar irritado Dormiu, olha só O cara dormiu bem na reta É o que vão falar todo mundo E ele vai embora Ele vai dizer, o cara caiu lá Não é querer Tipo, ser vingativo né Mas a estrada tem umas coisas Que você tem que ser relevante Você faz de tudo para evitar Tudo Como você vê ali Você buzina Você dá sinal de luz Você chama no rádio Fala o que for No meu caso no rádio não Porque eu não tenho rádio né Alerta o cara Agora se o cara não abrir Ele tendo espaço do lado de lá Nós encostamos os dois aí né Porque daí vai pegar o espelho dele Ele vai ter que parar Para se justificar para a empresa Ele vai pegar o meu Aí fica nós dois ali Esfolado Que daí ele não vai ter como ele ir embora né Sozinho E deixar eu lá no meio da valeta Não é o certo né Mas o que vocês dizem na opinião Para quem é da estrada E quem não é da estrada Sempre dá umas opiniões aí Que é totalmente fora de conexão Agora quem é da estrada aí Conhece a regra E todo mundo sabe né Passou a gabina Aí você que fica com o patate Tem que se cuidar Dá espaço Não se vira Freia É um troço meio esquisito Mas é É a realidade do E-Cru É assim que funciona Aí nesse caso aí Por exemplo São três faixas né Volta aqui ó Eu estou passando o cara aqui Não tem ninguém no meu outro lado de cá Supondo né De repente o cara Está ali com a cegonha Ou até mesmo o cara Vem abrindo demais para cá Que agora Quando eu passo aqui do lado dele Que a pista é bem estreita É A última cara aí Está passando bem pertinho dele Sabe Então o que que acontece Ou eu Abro para a esquerda Uso o bom senso E evito a situação Ou o cara Vai para o mato E é aquela coisa né Ninguém quer sair no prejuízo Então se for para Cair no mato Aí a gente prefere Né Não cair Porque eu já vi muitas situações aí Principalmente na Serra do Mutum Lá em Jiquié Acontece isso Entendeu Que lá é bem espremido A faixa da direita Aí o que que acontece Os caras sobem Dois apertados Ou na curva Ou vem descendo De lá para cá Mais um Na atleta O cara que está Nessa faixa ali Ele acaba Espremendo o outro O outro Para não quebrar o espelho Ou não Não pegar nele Ele tira o máximo Que dá para ele ir para a valeta E acaba se perdendo E cai dentro da valeta E o que que acontece O outro vai embora O outro vai embora Babau Como se nada Tivesse acontecido com ele E isso não é uma vez Que aconteceu não São centenas Dezenas Milhares de vezes Que acontece isso O cara pega Se você caiu lá Tipo assim Eu não fiz nada Ele caiu sozinho Na cabeça do momento Porque ele Ficou apertou Só que ele tinha uma vantagem No lado dele Não tinha valeta Só que as vezes O cara não pode tirar Para o outro lado Porque está descendo O outro de lá para cá Aí se ele tirar lá É colisão frontal É uma cenuca de bico ali Se ele fica para cá Ele bate no outro Se o outro tira Cai na valeta Agora tipo Se for para cair Na valeta No precipício Vai se encosta Vai de bondada Que daí Se ele tiver Alguma varinha No caminhão dele Um espelho desse De um volvão Desse novo Aí meu amigo Com certeza Que não é barato não Eu não faço ideia Do quanto que é Mas eu acredito Que é mais Dos dois Qual o e-mail Esses com passador Elétrico Com a armação toda Original Também estou chutando Para isso E aí se o caminhão For de firma Ou qualquer coisa Ele não vai poder Ir embora Com aquele espelho Arrebentado Pendurado ali Vai ter que fazer Uma oponência Fazer um B.O. Tem que se acertar Com outro companheiro Essa É uma das situações A outra situação É delicada Porque você se torna Vítima Você vira vítima Do Impotente Porque você não pode Fazer nada O cara vem E joga em cima De você E você cai lá O valendo Aí o cara vai embora Você vai permitir isso Esse chama-se O inocente Ou seja O senso O senso De Crítico De não querer B.O. Não querer ocorrência Não querer Que dê nada Errado O cara vai tirar O máximo Que ele pode Só que vai chegar Uma hora Que não dá mais Vai acabar jogando Para dar valendo E o outro É o cara Que está vindo Que vai fazer Outra passagem Ele esperar O ponto certo Para que ele Não custa Ficar ali Atrás do cara Um pouquinho Só que é difícil O pessoal Não faz isso Não faz isso Então o que acontece Fica ali atrás A hora que você Vê uma renta E vê que Abre um pouquinho Mais a faixa Que dá oportunidade Aí pega e passa Porque normalmente Fica nessa situação Aí Coisa muito pequena É tipo Coisa de 200, 300 metros É insignificante E essa ponte Eles fizeram Reformaram Gastaram Uma fortuna Liberou A pessoa Traficou um pouco Aí E está aí O dinheiro Do pedágio Escreviu aí Perigoso Só Deus Sabe Vamos lá Porque está funcionando Assim Mas tem até a cabeça Para que Ou você entrou Assim Tudo certo Me está reclamando Apaga esse pedágio E fica assim Quieto Lembra do que eu farei E os caminhões Que quebram Na suíta Começa a perceber A pressão A pressão Não dirige dentro Do Tranquilo Amigão Está Na pegada Vai tirar as rotas Do caminhão Meu Ah Está tosse Gente Não faz ideia De noite Então ataca Para caramba Comprei o xarope Fiquei o meu Muito novo Vamos ver se Melhora Abrei Lar Comprei Abrei Lar E comprei A pastilha É Strips 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 Stripsil 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 É isso Vamos ver Se aliviar Um pouco Hoje Voltando Voltando a falar Da serra Como eu sempre digo Quando chega na serra Você pode notar que quando chega na serra Você aparece um monte de caminhão quebrado As bananeiras As caixas de bananeiras O Brasil é muito rico Nesse tipo de coisa Fruta Verdura Tá de tudo Em qualquer canto Mato Precisa Adupar Não precisa nada Isso é coisa rara Se a gente não é em qualquer lugar do mundo Que isso acontece Não Vai por mim Principalmente na Europa Então O que acontece Na serra O pessoal acelera Bota a pressão Demais E daí Usa o extremo Do caminhão E o caminhão Acaba Não suportando Aquele extremo Acaba Estourando Aqui fizeram Uma obra Porque estava Esbarrancando Antigamente Um tempo atrás Não é muito tempo Não 10, 15 anos Atrás Uns 15 anos A gente Aqui era cheio De barraquinha Nossa Na época Eu trabalhava De madrugada Eu tinha fila De caminhão O pessoal parava No meio da pista Mesmo Que não cabia Aí já viu Tinha barraca Do peixe Barraca Da banana Do que se quisesse O que tem ali Então o pessoal Parava muito Para tomar café Sabe Madrugada Café Olha só o ouro Aí é só o ouro E olha a foto Consegui Bonita Tá vazio Pelo jeito Os caras Comprou Outra máquina Na boa Empreendedor O cara Simples Tranquilo Começou empreendendo Criou uma receita De hambúrguer Artesanal Aí E virou Essa potência É amadeira É amadeira Caraca Mandou bem Serra do azeite Bozaico Do jacupiranga Do jacupiranga Barra do cu Jacupiranga Cajati Cajati Barra do cu É É protegido por lei Viu Vocês não sabem É É a área de preservação Parou um pouco De dar acidente Aqui na serra Era muito Constante Isso Olha a dica Que eu trabalhei Lá Eu saí de lá Porque eles não deixavam Fazer vídeo Poderia dar problema Por causa da raiz A raiz É É o órgão Que comanda Essa distribuição E normas E regras Da Transporte De combustível Mais forte Esse aqui Não é IP Tem um IP Amarelo É o tipo Então como eu tava falando Tava muito acidente Aqui no susserro Acho que aqui Deu uma parada Deu uma paradinha Aqui também tinha Não aqui nesse lugar Específico Mas mais acima Tinha muita Muita barraquinha Também E o cara Mas na época Não existe esse negócio De lei seca E nem também É Negócio Você pode andar Com cinto de segurança Ninguém andava Isso Mais antigo Então lembra Mais um caminhão quebrado Lembra do que eu falo Por que que não quebrou Lá na reta Me diz É aquilo que eu falei Pra vocês É A pessoa não sabe Direito Encerra Mete a pressão Claro Tem Em algum caso É claro Mas acontecer De dar problema Mas o motivo maior É isso que eu falo sempre Exagera Na pressão No caminhão Força demais O caminhão Tá muito pesado E daí acaba quebrando Aí ele vai se pular Lá Por isso que eu digo Na serra Você tem que dirigir suave Quanto mais pesado Você tá Mais devagar Você tem que subir Essa é a regra Quanto mais pesado Você tiver Mais devagar Você sobe Devagar Que eu digo Dentro do torque Dentro do giro Do motor Sabe Pra não dar problema O ônibus Tá notado Tá pesado Ali Muita banana Aqui Essas bananas Aí um pouco Olha os cachorros Bonitos Coisa linda Essas bananas Muitas delas Só na ativa Melhor de Muitas belas Tinas Minha Minha Tinas As Ah, vou tanto falar pra você Então o que que acontece Não tinha Esses negócios aí de É, usar cinto Lei seca Tinha Os que se controlavam E os descontrolados também Eu não vou dizer pra vocês Que eu nunca parei numa barraca dessa Tomar um café com conhaque não, viu Porque eu já fiz isso E não foi uma vez só não Tocava a noite inteira, era o limite, era esse Mas era começo Também não tinha a noção das coisas Era pra tirar o sono, né Porque eu acho que Pior de que Sei lá, nem vou falar bobagem A gente pensava, né Que pior de que Tomar um bolo de café com conhaque Era dirigir com o sono, né Na verdade os dois Tem o mesmo peso, né Hoje o peso assim Ele não tem nem como Nem espinágue na salada Não dá pra pôr Eu abri um pouco a janela aqui Tá me dando até uma falta de ar aqui dentro Nossa, minha galinha tá muito fechada É uma serra longa Mas ela é suave Não tem picos de muito Muito pesado Olha os buracos aí Tardeado Isso aqui tinha que refazer Essa terceira faixa aqui Com a estrutura bem mais forte Eu acho que eles fazem isso Eu não aguento o peso Muito caminhão passando constantemente No mesmo lugar, né É aquele velho ditado, né Água mola e pedra dura Tanto bate até que fura É uma serra bonita De ver assim, né Porque tem bastante paisagem Não tem poluição visual Eu acho ela bem bacana Esse trecho aqui Da Regis aqui Entre São Paulo e Curitiba É o mais bacana Você começa subindo aqui A Serra do Azeite Vai até Banda Barra do Tula É Campina Grande Só que depois que tiraram Não sei porquê Não tem explicação O posto da polícia rodoviária Lá no pé dela Ficou muito abandonado Aqui de fiscalização, né Porque eles colocaram o posto Cá pra cima E tiraram ele de baixo Aí O que que acontece Só começou a roubar a carga Aqui nessa subida Porque tem caminhão Que sobe aqui É dez por hora, viu Aí os caras Os caras agarram atrás Esses caminhões aí Que vocês estão vendo Ele tem um sistema de trava Trava Lá dentro da cabine É monitorado Se alguém abrir lá atrás Disparam o alarme É bem difícil abrir aquilo ali, sabe Mas Dão jeito pra tudo, né Ó, mais um que ficou na Serra aí Bota muita pressão E o caminhão fica Porque o caminhão sofre Ah não, ele tá bem devagarinho Só isso Foi até com problema Já vem caminhão pegando fogo aqui Aqui ó Nesse top aqui Tinha umas barracas aqui Que Era uma fila de caminhão Então o pessoal vem só muito devagar aí Noite, madrugada Hoje tão pouca gente rodando De madrugada Hoje só uns que realmente precisa, né O pessoal agarra e rouba carne Aqui era cheio de barra Nossa Era um festival de periguete aí Que você não faz ideia Mas tinha ali Lunch, bebida E de tudo um pouco Aí depois que a concessionária pegou Tiraram tudo Essa maioria A maioria não tiraram tudo Deixaram só aí O empoderamento aí dos bananeiros Ainda que ainda tem algum lugar ali Lá em cima descendo E lá embaixo Legalizaram Prefeitura E tudo isso tal Pra conseguir ficar Fica um pouco afastada A rodovia E o pessoal de noite aí Rouba muito caminhão aqui Carga Sobe Na carga Abre o baú Olha o ônibus Que catarinense aí Bonito Só o ônibus Olha só Esse aí tá com escolta Segurança privada De escolta armada Então tá escolta Provavelmente Aquele container Ali que deve ter Alguma mercadoria de fora Coisa cara Telefone Celular Smartphone Outros produtos também Mais um que ficou Na serra Botar água no radiador Tem uma bintinha Vai pegar água Tá mexendo lá na água Vai botar uma água Impressionou demais A caminhão Ficou Com sede Aqui desse lado esquerdo Vocês vão ver Esse planalto ali Também tinha Bastante barraquinha Eles fazem Algumas cerquinhas Baixinhas Isso aí é pra animar Então silvestre Não vim pra pista A maioria vai ser seco Mas aí nesse caso Aí não Aí acho que é Secar de vaca Com uma coisa Aqui tinha uma casinha Que ficava bem em cima Do Acho que anda pra frente Era um velhinho Que morava Numa casinha Bem no top Era cheio De coisa em volta Estranquilada Véia Algum andarilho Algum sei lá Abandonou Ele tinha uma barraca Um barraca Nesse descampado Quase terminando A série Vai dando like Não sei que o pessoal Não gosta muito De vídeo longo Difícil esse vídeo longo Tô ruim pra falar De me perguntar A garganta tá ao vivo Angulir essa liga lá Parece que tem um sapo Pra começar A garganta Nessa curva aqui Também muito excelente A garganta um pouco Mas é uma curva Que ela é bem feita Viu É uma curva bem feita Porque ela inclina Pra dentro Então ela não tem Aquela inclinação Pra fora Então a força centrífuga Não joga você pra fora Ela é puxada Pra dentro Igual Tipo Aquelas curvas Aquelas Corrida lá Que os caras Vêm correndo Só em volta Tipo uma coisa Os caras chegam Subindo Lá Nas paredes Só lá Ela é pra dentro Não chega a jogar A carga Do caminhão Pra fora A força centrífuga Não age É força cheia Não age Pra fora Tem um ponto De fogo ali E aqui termina A última subida Tem uns radares Mas esses radares A gente tá Mais do que abandonado Só que o povo Para Respeito Se você passar bem pertinho Vem ver Você vai reparar Aqueles Tá tudo coberto De limo Os fios Já estão todos Estourados Mas o pessoal Respeita Passa 60 Mas não funciona Mais Tá tudo caído Só que ninguém Quer pagar pra ver Olha lá Não tem mais nada Lente Tudo quebrado Tudo embaçado Beleza pessoal Então fizeram o tour Hoje Subiram a Serra do Azeite Rodovia BR-116 Rodovia Regis Bittembur Sentido Sul Município aí Dividindo entre Cajati E Barra do Turco E a gente subiu a serra Hoje Tem centenas de vídeos Aí Nossa Descendo Subindo Já tem O joelho Fazer vídeo Vou pegar uns trechos Novos Fazendo vídeo Diferente Beleza A base da Polícia Rodoviária Federal Ela Saiu lá de baixo Do início E ela veio aqui Pra cima E Às vezes Quando acontece Acidentes na serra Eles fecham a pista Aqui Pra liberar Pra arrumar A serra Às vezes Você fica parado Aqui Quando acontece Ainda acontece Com bastante Incidente Descendo ela E é uma pista Que A serra aqui é dupla As duas vão subindo Vocês viram E a outra Desce Então Por ser assim O pessoal Aproveita e abusa Às vezes Às vezes Da velocidade Curva Mal utilização Dos freios Não saber Utilizar O equipamento Como segurança E acaba dando Acidentes Às vezes Na pista Beleza Então pessoal Fechando o vídeo Aí Aqui fica A base Da Polícia Vários caminhões Seria Estentado Aprendido Muitos caminhões Às vezes Tem busca e apreensão Por causa de documento O cara compra E não consegue pagar Quando a Polícia Pega Pra ver A documentação Tá com busca e apreensão Ficaria Às vezes Alguns Outros São Vídeo Acidente Graves São In situações Valeu pessoal Um abraço Até mais